Boa noite, sejam bem-vindos à Gala do Desporto de Felgueiras. A Gala do Desporto é um evento anual que pretende premiar desportistas, praticantes e entidades que de forma direta ou indireta intervêm no fenómeno desportivo do Conselho, que alcançaram resultados que merecem destaque na época 2017-2018. Para o município, o desporto assenta num conjunto de valores que deverão ser entendidos e vividos com respeito, fair play, respeito pelas regras de jogo, valor desportivos, respeito para com os adversários, amizade e boas relações sempre interligadas, respeitando inclusive o nosso corpo e o do adversário. Categoria G de Desporto Adaptado, Fernando Mendonça, Núcleo de Barrosas Amador. Queria agradecer muito ao Clube NBA por ter apoiado o desporto adaptado, principalmente do Atlético de Esmeralda de Rodas. Também quero agradecer o grande apoio que tive pela Câmara Municipal de Felgueiras. Eu gostaria de chamar Joana Midão, Agrupamento de Escolas de Airens. Boa noite a todos. Queria agradecer ao meu grupo de treino, ao Agrupamento de Escolas de Airens, ao meu treinador principalmente e à minha família. Obrigada a todos. Mas o prémio este ano vai para o FOCA. Boa noite a todos. Este prémio é um prémio dos nossos atletas, dos nossos pais, dos nossos treinadores. É um prémio também do município, obviamente. FOCA NA VITÓRIA. Categoria B, Equipa do Ano, Séniores Masculinos, Futebol Clube de Felgueiras, 1932. Muito boa noite a todos. Antes de mais, dar-vos parabéns por mais uma iniciativa de gala. O treinador do ano é o Simão Marinho. Parabéns. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, dar os parabéns à Câmara Municipal e à QBEM pela organização desta gala. Depois, agradecer a todos os atletas. É por eles que estou cá hoje a receber este prémio. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. O dirigente do ano é... José Bruxado, Associação Desportiva de Bares e Futebol Clube. Quero agradecer a toda a gente, a vós por estar aqui. Não havia telemóveis, não havia nada. Coisas simples como mudar de canal de televisão. Havia dois canais, primeiro e segundo. A nossa televisão tinha dez botões. E um gajo punha primeiro, segundo, primeiro, segundo, primeiro, segundo. E não havia comando de televisão. E agora, a vencedora, categoria F, atleta, revelação, é... Francisca Martins, de Foca. Aplausos. Antes de mais, queria dar os parabéns aos outros nomeados, principalmente ao meu colega de equipe, ao Tomás. E queria agradecer também aos meus pais e aos meus treinadores. Eu chamo ao palco... Helena Alves, União Desportiva de Várzea. Boa noite a todos. Quero apenas agradecer ao meu grupo de treino, à minha família, ao meu treinador, ao meu clube e à Câmara Municipal, por tudo. Obrigada. Aplausos. 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 E para a categoria D de Atleta do Ano Masculino, chamo-o Rui Pinto, Sport Lisboa e Benfica. Aplausos. Aplausos. Em nome dele, agradecer a quem está à frente deste evento e muito obrigado. Aplausos. 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 Sidónio, não há bananas aqui. Bananas. Você pode procurar à vontade, Sidónio, que não há bananas aqui, Sidónio. Sidónio o que é que estás a fazer, Sidónio? Banana. Não! Cidão, tu eras capaz de comer-me a banana? Não! Está a fudre! Olha, deu-lá-te embora! Carismático e único, senhoras e senhores, Sr. Agostinho Ribeiro. Agostinho Pereira Ribeiro nasceu a 19 de Abril de 1941. Faz precisamente hoje 77 anos de idade. Agradeço a todos que me proporcionaram isto neste momento e eu vou ficar eternamente grato. Não sabem quanto isto representa para mim. Muito obrigado! Carismático e único, senhoras e senhores, António Bruxado. António de Vasconcelos Bruxado, um dos fundadores da Associação Desportiva Amadores de Pesca de Felgueiras, foi presidente desta Associação durante cerca de 30 anos. Não esperava, sinceramente, não esperava esta homenagem hoje. É uma surpresa tremenda. Fica marcado para o resto da minha vida. Aqui fica todo o espaço que eu tive durante aquele Amadores de Pesca de Felgueiras, foram tantos e tantos anos. só aproveito este momento para pedir perdão mais uma vez às minhas filhas, à minha esposa, aos meus familiares, pelas tantas e imensas vezes que faltei junto deles precisamente para poder estar com os meus colegas na pesca e a representação do Amadores de Pesca de Felgueiras. Não se atriguem de dar o litro. Enquanto dirigentes, enquanto atletas, peguem e façam com o maior esforço possível. Podem não ser reconhecidos hoje como muitos não foram. Mas certamente um dia, nem que seja daqui por muitos anos, tal como o Sr. Ribeiro, tal como o Sr. Bruxado, haverá alguém que se lembrará de vós e certamente vos dará essa nota que é única na vossa vida.